Os planos não foram como deveriam ser As perdas e choro não me deixaram crer A fé e esperança ficaram para trás Parece que nada mais me satisfaz Eu busco entender o que me aconteceu Algo me diz que tudo se perdeu Será que é uma forma de prosseguir? Eu sei que sozinho não vou conseguir Eu quero sonhar novos sonhos Eu quero viver os teus planos Cumpra em mim teu querer Sem ti nada posso fazer Eu quero sonhar novos sonhos Eu quero viver os teus planos Cumpra em mim teu querer Sem ti nada posso fazer Meu passado não vai me afetar Só em ti eu devo confiar O amanhã está escrito por ti Algo novo tu tens para mim Eu quero sonhar novos sonhos Eu quero viver os teus planos Cumpra em mim teu querer Sem ti nada posso fazer Eu quero sonhar novos sonhos Eu quero ser Eu quero sonhar novos sonhos Eu quero ser